Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe duas inspirações de nail art infantil com um tema de Halloween bem divertido. Então se você ainda não conhece o meu trabalho, eu te convido a dar uma passadinha lá no meu perfil do Instagram, é arroba paulamelnailartes, por lá eu sempre posto novidades. Agora bora para esse vídeo. Eu vou começar com a unha da Ravena, ela tem 8 anos. Todas as unhas já estão com base fosca, tá? Vou começar com um boleador e tinta branca, vou fazer um fantasminha aqui. Vou começar com um círculo, uma bolinha mesmo. Agora vou pegar um pincel para dar continuidade a esse fantasminha. Só ir preenchendo, vou arrumando as bordas. Agora só esperar secar para continuar, tá? Enquanto vai secando, eu vou fazer aqui um detalhe entre esses dois tons de roxo. Para a terceira decoração, eu vou fazer uma bolinha com o laca rosa. Esse vai ser o pirulito. A outra bolinha que vai ser o bombom, eu vou fazer com o lilás. Eu dou um espaço entre essas duas bolinhas. Agora com o laca rosa misturado com o branco, eu vou fazer um babadinho embaixo do pirulito. E com o lilás misturado com o branco, eu vou fazer o babadinho um em cada lado desse bombom. Preenche e também tem que esperar secar daí, tá? Para depois da continuidade. Nessa unha que tem duas cores, eu vou escrever BU. Então, eu vou fazer a letra B. Tô fazendo com preto, esse preto da Naturicolors. Agora eu vou fazer duas caveiras. Eu vou pegar o boleador e fazer duas bolinhas. Uma do ladinho da outra. E agora uma parte mais quadradinha embaixo. Vamos esperar secar. Com o pincel filete e tinta branca, eu vou fazer umas estrelinhas. E com o boleador, eu vou fazer umas bolinhas em branco, tá? Agora que essa caveira já secou, eu vou pegar o rosinha mais claro que eu fiz com o laca rosa e branco. E vou fazer os olhinhos da caveira. Com o boleador mesmo, tá? Com bastante cuidado, porque é bem pequenininha essa unha. E com o pincel, eu vou fazer um narizinho. Aqui no meu fantasminha, eu vou fazer um lacinho rosa. Com o rosa mais claro que eu fiz ali com o laca rosa e branco. Os olhinhos eu vou fazer com boleador e tinta preta. E com esse mesmo rosinha, eu vou fazer duas bochechinhas. Pincel filete e branco, eu faço umas estrelinhas também, só pra decorar e deixar mais fofinho. Aproveito e faço umas bolinhas em branco com o boleador. Agora, eu vou fazer o miolo desse pirulito, vou fazer uma espiral em preto, o contorninho do babado e o cabinho do pirulito. O bombom vai ser só contornado mesmo, tá? Ih, gente, é difícil pintar a unha de criança, viu? Foi um desafio, mas ficou bem fofinho, ó. Só contornadinho com preto, agora eu vou dar uma organizadora nessa bagunça que eu fiz aqui, né? Vou passar um pouquinho de branco pra dar um pouquinho de luz e um pouquinho mais de delicadeza pra esses desenhinhos, né? Já que são crianças. Vou contornar agora laço e fantasminha com preto. E pra ficar fofinho também, eu vou aproveitar e colocar umas bolinhas. O resultado foi esse! Olha que fofinha ficou a unha da Ravena. E agora, pra fazer a decoração da unha da Robertinha, eu vou utilizar um pincel filete de tinta branca. A unha dela também já tá com base fosca, tá? Eu vou fazer quatro riscos. Faço uma cruz, depois faço mais outros dois cruzando. E completo essa teia de aranha, como a gente sempre faz, tá? E agora, com o boleador e a tinta laranja, na verdade, essa é a maria no cadmio, eu vou fazer um coraçãozinho. Pra essa segunda decoração, eu vou fazer um círculo um pouquinho mais alongado pros lados. Vou descendo com essa bolinha. E na extremidade de baixo, eu vou fazer um pouquinho mais quadrado, tá? Agora, eu vou fazendo as mandíbulas, organizando toda essa borda, preenchendo tudo bem direitinho. E espera secar. Pra terceira decoração, eu vou fazer três pingos com um boleador e tinta preta. E agora, eu vou fazer como se estivesse escorrendo alguma coisa ali de cima, de perto da cutícula. Agora, com o pincel filete bem fininho e tinta preta ainda, eu vou descer um risco. Com o boleador, eu vou fazer duas bolinhas, uma menor e uma maior. E agora, eu vou fazer quatro patas de cada lado dessa aranha. Tem que descer lá de cima da teia, até o centro dela, tá? Assim. Então, duas pra cima e duas pra baixo. Duas patinhas encostando lá na teia de cima. E duas descendo. Agora, que essa parte já tá seca, eu vou fazer duas bolinhas com um boleador e tinta preta. Vou dar uma melhoradinha com o pincel filete. Com o pincel e a tinta amarelo cadmo, eu vou fazer o lacinho dessa caveira. Agora, ainda com o preto e o pincelzinho filete, eu vou fazer um sorriso nessa caveira. O narizinho. E algumas sardinhas. Agora, eu vou contornar o laço. O ideal, gente, é simples pra secar, tá bom? Contorno tudo. Vou fazer um detalhe aqui dentro desse laço. E dentro dos olhinhos, depois de seco, eu faço o coraçãozinho. Pra deixar bem fofinho e bem harmônico, eu vou fazer coraçõezinhos do lado de fora também. E pra finalizar, eu vou fazer umas bolinhas aqui na parte da aranha também. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Me conta qual dessas duas decorações você mais gostou. Deixe seu like pra mim e compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.